E aí galera, beleza? Vamos lá voltar com a segunda temporada do The Walking Dead. Episódio 3 agora, galera. Eu vou estar jogando sem os Black Graphics. Pra gente ver como é que fica, beleza? A gente jogou o episódio 2, uma casa dividida. A gente reencontrou o nosso querido e odiado Kenny. Muita gente não gosta do Kenny. E vambora. Vambora jogar esse terceiro episódio. O que você acha que fez isso? Pense nisso. Você é carver? O que você faz? O que é o mais importante nesse mundo? Família. Clem, é família. As pessoas como o Matthew não estão voltando. Rebeca, o nosso bebê merece ser criado em um lugar de segurança. O que você acha que você acha do The Walking Dead? Delta Hill Games. Você acha que vai ter um The Wolf Among Us segunda temporada? Seria legal. Olha a brabuleta. Vem cá, a brabuletinha. Ah, foi embora. Você está pronto por aí? Somos amigas. Somos amigas. Amigas olham para um outro. Nós somos, não é? Bem, se você precisa estar, deixe-me saber. Eu vou continuar olhando para você também. Ah, ok. Tudo está tudo bem, meninas? Troy, faça eles aquecados. Caramba. Vai amarrar dois milímetros. Eu tinha um rádio desses. Babacão. Meu pai está vivo. E todos nós nos agradecemos por isso. A menina com o resto deles. Nós temos um pouco de empolgamento antes de nós. Vocês estão bem? O que ele fez para você? Ei, ele te machucou? Ei, ei! Caramba, mano. Episódio 3. Em perigo. Olha o Kenny aí. Vamos. 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 Mon They have Hey. We've all been prisoners. Why do you think we left? Kenny's right. We have to do something. Can't just sit here? How is the good that is the only one that sees what's going on here? Clem. Que? O cara é um flaco Eu posso dizer no segundo que eu disse a Isol Posso se calhar? O Luke vai nos ajudar Oh, sim? Quando? Depois que aquele louco que nos matou? Ei, olha Clão Caramba, mano O Luke vai voltar, mano Não é possível Eles têm armas O que exatamente você espera de fazer? Eu vou pincar o primeiro filho de puta que eu vejo Então eu vou pegar a arma da sua e usar para O próximo filho de puta que eu vejo Sente aí, Doc Isso não é o seu nome Ei, se algo acontece Apenas ajuda, ok? Não, você sabe, se você se escuta ou nada Mas qualquer ajuda seria bom Ei, Clem, olha pra mim Você confia em mim, certo? Kenny, por favor Apenas escuta eles Eles conhecem ele E o que ele é capaz de Apenas escuta Talvez vamos esperar Talvez vamos esperar Talvez um novo plano Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, todos... Kenny! Kenny, você está ok? Ele está ok? Eu acho que Oh, o que me acalou? É provavelmente para o melhor O que você está ok? É provavelmente para o melhor É, provavelmente para o melhor Se a gente está com o melhor O que você está com a sua O que você está com a sua Caramba? Não funcionam para o melhor Apenas escuta Ok, acima Que coisa É, foi melhor Eu acho que eu tenho uma ideia. Não vem tudo ao mesmo, mas o time vai heal esses homens. Be patient com eles até eles. Take solace em saber que eles estão aqui para nos ajudar a nossa casa a melhor lugar. Todos esses sentimentos que você tem, amor, desculpa, desculpa, desculpa. Eles são todos validos. Ninguém precisa desculpa o que nós fizemos, mas nós temos que encontrar em nosso coração para desculpa-los. Olha quanta comida eles têm. Eu espero que você não está dizendo o que eu acho que você está dizendo. Muitos de vocês já conhecem, a grandeza herdum. Lurkers que se juntam lá dentro de nós. Mãe, precisamos de você para algo. Vamos esperar até amanhã. Nós estamos todos desculpados. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu não sei, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Tanto, Clem. Ele vai voltar. Ele vai voltar ao nosso tempo para demor. Ele vai continuar a fiar. Ele vai ficar sem fins. Ele vai voltar. Ele vai estar entretencer e sem menos minutes. Ele vai ficar e só por causa que sua vida. Ele vai voltar ao mundo. Ele vai voltar Então, nossa comunidade. Comatevemente. Como eu me lembro. Cada vez de uma luz. Para oferecer uma luz, uma luz mais bonita. Próximo dia! Próximo dia! Reggie! Yes, Carter? Eu estou muito desculpa! Eu estou muito desculpa! O que eles fizeram para você? Isso poderia ter sido pior, acredite-me. Feliz de estar vivo. É a minha culpa. Não, é realmente não. Eu diria para você se fosse. Isso aconteceu bem depois que vocês saíram. Reggie nos ajudou. Quando nós fugimos. O que aconteceu com o braço dele? O que aconteceu com o braço dele? Eu não sei. Nós estávamos todos juntos. Mas então ele caiu. E todos continuaram a correr. Eu sei que ele tinha os dois. Ah, mano. Então... O que? Ah... Ah... que tirou o braço rápido. Ele salvou minha vida. Isso é terrível. Eu estou muito desculpa. Olha, foi minha escolha para ajudar vocês. Alvin, Carver wants you in his office. O que? Por que? Não faça isso difícil. É muito tarde para isso. Não, por favor. É tudo bem, Bec. Só relaxa. Se ele quiser fazer algo para mim, ele já fez isso. Eu estaria bem. Vamos ver o que ele quer. Ei, Reggie. Oh. Oi, Troy. Não, não vai se arrumar agora. Bill está bem perto de você sair daqui. Você precisa de tudo bem e quieto aqui hoje. E eu vou deixar ele saber que ele seja bem legal aqui hoje. E eu vou deixar ele saber como você era. Você pode me dar conta de mim. Obrigado, Troy. Não me esqueça. Eu vou te dar conta de mim. Eu vou te dar conta de mim. Nós estamos com eles quando saímos. Ei, eu sou Reggie. Oi, você é Reggie? Oi, eu sou Reggie. E aí é Kenny. Olá. Quem é você? Eu sou Clementine. Isso freica você. Meu nome é Clementine. É muito bom te conhecer, Clementine. Ei, onde é Carlos? Bill já está olhando para algumas pessoas. Oh, ok. Ok. O que é Pete? Ah, mano. O Pete, cara. Vocês podem salvar para a noite? Isso, cara. Alguns de nós devem estar aqui. Desculpe sobre isso. Não tem problema. Desculpe sobre isso. Ok. Esse é Mike. Ele é meio que um diabo quando está cansado. Mas, como eu disse, ele salvou minha vida. Então... Eu me desculpe com essa coisa. Bill pute ele para trabalhar com mim. Eu me desculpe. 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 Foi minha escolha. Além disso, ele disse que uma vez que você foi todos caindo, ele me deixou de reunir a grupo. Então... Eu me desculpe que você está aqui. Eu estou feliz. Eu sei. Eu sei. Ele disse isso. Mas... Eu não estou feliz por isso. Ela está nos assistindo. O que é? 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 É muito estranho. Eles foram nos sentindo fora da camp, com corretos e, tipo, o que é? É... O que é? É melhor não estar. Eu sei como deve ser, mas... não é muito ruim aqui. Reggie... Não, eu estou sério. O que você vai encontrar mais comida como nós temos? Nós temos o canto, e agora com a terra de árvore, temos o alimento fresco. O que é? O que é? O que é? É. Não é uma competição. Eu estou dizendo que não é tão ruim do que você achar. Eu estou a construir algo legal aqui, pessoal. Um real comunidade. No... O que é? Não, 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 não. Olha, eu fiz um erro, e ele me me desculpe. Isso não faz o que ele fez, Reggie. Eu sei isso, mas eu estou começando a ver o que esse lugar oferece. Eu fiz isso antes, e com o acidente... É só isso mais importante. Carver matou Walter. Carver matou meu amigo Walter. Ok, eu... Eu não sei o que aconteceu. Mas talvez ele teve o motivo. Não... O motivo é que ele é um pedido de fome. Isso é um pedido de fome. Escute, eu estou muito perto de voltar para o grupo. Quando isso acontece, eu posso fazer muito mais para ajudar vocês a ser mais confortáveis. Comfortáveis? O que você acha que isso é? Eu não quero que vocês me desculpeçam. Eu trabalho muito bem para chegar a esse ponto. Por favor, você pode só tentar não causar nenhum problema? Pelo menos até que eles me desculpeçam. Então, uma vez que eu estou saindo, eu posso te ajudar mais. Talvez mesmo, te ajudar mais. Talvez mesmo, te ajudar. Não, não. Não, não. Nós podemos falar mais sobre isso mais no dia. Só que tenha uma noite quieta e conversa mais amanhã. Eu não posso acreditar o que eu estou ouvindo. Olha, o fato é que Bill teve todas as razões para me matar quando eu ajudá vocês. Mas ele não. Obviamente, eu não sei o que aconteceu enquanto vocês estavam todos lá. Mas ele me deu uma segunda chance. E eu sei que ele vai fazer o mesmo para você. Regi, eu não quero uma segunda chance. Eu quero sair com minha família. É isso. É isso. A sua família está mais segura aqui. Eu preciso sentar. Sim, vamos lá. Sarah, você pode ir ver se há algo para ela para beber? Ok. Vou pegar essa água por cima. Ah, isso não foi o seu plano. Deve ter feito um plano. É, mano. Dá para ver que o pessoal que mora... Aqui tem medo. Tem que ver, tem que ver se ele já morreu de muito kool-aid. Eu acho que ele está apenas medo. Todo mundo está medo. Não é uma desculpa de sobrinha? É uma desculpa para voar um... Um tipo de nutcase. Tem que levar uma olhada pelamelha. Tem que ver que tem medo. Tem que ver se há algo que podemos explorar para sair daqui. Nós estamos em um lugar curto e vamos ter que caixa de fora. Nós estamos em um lugar where we're going to roubar la nossa. As coisas que eles não querem saber sobre. O TROY é morto até agora. Essa é a nossa chance. Não se preocupe com o Reggie. Eu vou ajudar ela a fazer interferência com eles. O mundo lá fora é fudido de ruim. O mundo lá fora é tão ruim que... Eles preferem viver aqui dentro, cara. O Carver arranca o braço do maluco... Pra salvar ele e ele acha que o Carver é... Não foi o Carver, né? Foi o Mike, no caso, aquele cara deitado. Vamos dar uma olhada aqui na cerca. Esse lugar parece ser bem segura. É, bem segura mesmo, né? Parece que não tem falha. Eu acho que arrancar seria uma burrice, Clementine. Ei, Clem, vamos lá. Não se preocupe com isso. Ela não está fazendo nada errado, Reggie. Só relaxar. Como eu posso relaxar quando ela está caminhando... Tocando tudo? Tocando tudo. Ela é esperta. Ela é esperta, Clementine. Hehehe. Tem terra aqui. O Kenny perguntando. Beleza. Ah, o Nick está dormindo. Deixa eu falar com o Nick. O Nick não abandonou, velho. O Nick deve ter se escondido em algum lugar e deve ter achado um lugar para ficar, para poder ajudar, tá ligado? Eu acho que é melhor do que a terra. Não é. Beleza. Beleza. Eu vou falar com essa mulher aqui. Aquela mulher estranha lá. Ok. Caralho, é Clementine. Eu tô com medo da mulher, velho. Estátua de peixe. Vou falar com o Mike agora. Olá? Estou perdido. Caralho, ele não quer falar comigo, não? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, então. Ver o que a gente pode fazer para... Cara, a gente não encontrou nada, velho. Nada aqui. Opa. Arame fa... Tem arame safado ali em cima, velho. Eu não examinei a escada, né? Eu não examinei a escada, eu não examinei o arame safado. Nossa, pular a cerca. Pular a cerca. Cara, é uma fortaleza. Sair daqui só com um plano muito bom. Deixa eu falar com os personagens aqui na fogueira. Acho que a gente já olhou tudo que tinha que olhar. Não tem mais nada para olhar. Vou falar com a Sarah. Eu estou tentando ser boa. O que? Reggie me pediu para ser boa, então eu estou sendo boa. Eu não quero ele ficar em problemas. Eu vou falar com você depois. Beleza. Rebecca. Eu não o tratava muito bem essas últimas semanas. As coisas foram tão complicadas, tão rápido. Ficou tudo sobre o que está acontecendo cada dia. Eu estou tentando realmente se lembrar a última vez que eu disse que ele amava. Eu estou desculpando o meu cérebro. Eu só não me lembro. Ele sabe. Eu estou certeza que ele sabe. No seu coração, eu estou certeza que ele sabe. Eu espero que isso seja verdade. Ok, vá embora. Eu vou estar bem. Eu aprecio você por me assistindo. Beleza. Ah, o Doutor Roto. Ok, vá embora para dormir. Eu estou filmando o primeiro de vocês que eu vejo em frente antes de um sonho. Troy, onde está Alvin? Todos se desculpem para a casa. Algumas dessas pessoas não estão muito quente de ir embora. É para nós para descobrir a maneira de sair daqui. Você está em para isso? Sim. É a sua decisão. Sim. Eu estou pronto. Claro que eu estou. Bom, bom, bom. Confidência é bom. Você tem que ter a sua atitude certa. Agora, se você for dormir. Nós precisamos. Vamos. Não me chuta, filho da puta. Não me chuta. É raro. Acontece. O Bele vai ter uma palavra. 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 Ok, ok, sim, parece bem. O Michael vai continuar, mostrando-lhe a sua vida. Meu Deus do céu! Fudeu, mano. O seu filho parece estar em necessidade de correcção. Eu estou desculpado. Sarah, me desculpe ao Sr. Carver. S-I'm desculpado, senhor. Não, não, eu não vou cortar. Eu não posso ter esse tipo de comportamento no dia 1 da sua reforma. Você desculpe ela agora, Carlos. Como você propõe que eu... Um bom chão de espalda ao lado da mão, você vai fazer isso. Isso vai fazer ela pensar duas vezes antes de abrir ela novamente. Vamos lá, nós vamos esperar. Eu... eu não sei com a mão que eu... É por isso que você tem duas mãos, Carlos. Vamos lá! Não é uma coisa de pão, certo? Um bom chão de espalda. Senão, Troy aqui vai fazer isso para você. Eu não acho que você vai querer isso. Ele pode ser... ...overzealous. É isso a palavra? Se isso significa que eu vou pôr a pôr a pôr a pôr ela, então, sim. Vamos lá, Carlos. Apenas faça com ela. É a minha culpa. Ei, ninguém está falando com você. Se você quiser um do que ela está a fazer, eu vou pôr a pôr, missy. Caramba, mano. Eu estou desculpa, pai. Eu estou desculpa. Close seus olhos, honey. Só vai pôr por um segundo. Mano. Que merda. Que merda. Do it. Caralho. I'm sorry, Sarah. Stop. You're not calling that girl anymore. Let her sit there and think about what she's done. Troy get Carlos to his post. Everyone else should have their assignments. It's time to get to work. Goddamn. You really knocked the shit out of her, Doc. Everyone get to work. You're working in the armory. Follow me. Soil coming up. Caralho. Goddamn this thing. Oh shit. Clementine. Caramba, mano. Psicopata. Esse Carver. Vê se o cara dá um tapão na cara da filha. Quem é isso? Ela é uma das novas pessoas. Ela estava com Carlos e Sarah. Sarah? Eu gostaria de ficar embora. Ela teve um tempo difícil, Becca. Nós também. Não estamos sentindo na terra como bebês. A Shell e a Becca. Elas vieram com... Vem dentro. Bonnie está esperando. E a Bonnie, a cobra. Ei. Eu aguento que você está começando seu dia com eu. Estamos em livros. Ah. Isso é fácil. Isso é tudo. Você conseguiu. Eu, suponho que eu te dou uma reprovação. Eu não era verdadeira quando eu vim atrás de vocês no Lodge, e eu mostrei uma gentilidade que eu nunca esperava de um grupo de estrangeiros. Mas, agora as pessoas estão mortas, e eu não posso ajudar, mas sentir que estou à culpa. Mas o plano era para ninguém se derrubar. Eu realmente acredito que isso era a intenção. Pelo menos foi minha, indo para ela. Isso é porque é sua culpa, você nos levou. Se eu pudesse mudar isso, eu diria. Eu te prometo. E eu deveria acreditar agora. O que eu sei sobre você é que você é uma mentira. Eu entendo que você está louca comigo, e você tem todo o direito de ser. Mas eu queria que você conheça que eu desculpe a minha parte em tudo isso. Eu me desculpe. O que não custa muito, mas é tudo que eu posso oferecer agora. Como foi sua primeira noite na casa? Eu sei que não é tão confortável, mas é seguro. O que é mais do que eu posso dizer sobre muitos lugares lá fora. Você quer dizer que minha primeira noite em prisão? Não é uma prisão, mais uma liberdade de trabalho. Eles não fizeram isso em prisão? Eu... Provavelmente. Mas eu não sei. Eu nunca fui para prisão. Não diga ninguém. Estou tentando manter uma reputação difícil. Eu deveria ir. Quando Luke e Carlos e todos eles deixaram, eu estava planejando também. Quando Luke me aproximou sobre isso, eu pensei que ele era louco. Eu quero dizer, nós estamos segredos aqui. Nós temos poder, nós temos comida. E o Bill, ele... ele não sempre foi assim. Eles nunca mencionaram você. Não? Hum... Não mesmo, Luke? Bem... Eu quero dizer, isso é a expectativa, não é? Você não me conhece, você? O que eles vão dizer? Bom, o Bonnie não está aqui. Ele não sabia o que ele estava falando. Eu acho que isso poderia ser. Eu me justificava não ir por dizer, que é mais fácil tentar mudar algo que está rompendo, do que começar a todo mundo. Fazer essa situação com o Herd. Isso é o tipo de coisa que roubam a comunidade. Ele mantém as coisas em linha. Ele tem muita coisa de isso que se tornou. Eu não sei. Então... Eu acho que eu só queria estar em um lugar de conforto por um tempo. Ninguém está segredo aqui com o Carver. Você está segredo se você ficasse no seu lado bom. Eu seria se eu sabia onde estava. Eu quero dizer... Eu quero dizer... E não é fácil manter um grupo tão grande e protegido. Eu não envio essa posição. Eu pensava que isso ia fazer qualquer um pouco estressado. Eu não defendo o que ele fez. Isso foi... Eu estou vivo por causa dele. Isso é apenas um fato. Ele matou Walter. Só para proteger seus próprios. Kenny poderia ter matado todos nós. Mas ele não. O cara é ruim. O cara é ruim. Mas... Eu só espero que ele seja segredo. Ei, Bonnie. É aquela garota lá embaixo? Eu preciso ir para ela. Sim. Ela está aqui. Ok. O que você acha? Ah. Ah... É legal. Eu gosto. Eu estou feliz. Eu pensei que era lindo, mas... Eu não sabia o que você acha. Você melhor se assistir. Eu acho que alguns de vocês podem estar desculpados desse camiseta legal. Oh, você está. O que é com essa camiseta? Tavia! O que? Não se preocupe. Eu te vejo mais tarde, Clementine. Vamos lá. As águas feias. Ha, ha, ha. Segue comigo. Vamos lá. Estou aqui por um minuto. Eu vou radioar e descobrir o que você está fazendo. Não se tocou em nada. Ei. Você precisa ser forte, menina. Você precisa ser forte, Sarah. Tudo está difícil agora, mas você precisa ser forte para sobreviver. Meu pai nunca me atingiu antes. Mesmo quando eu estava muito ruim. Ele nunca me atingiu. Ele nunca me atingiu. Ele não queria fazer isso, Sarah. Carver lhe fez. Ele é o cara ruim, não seu pai. Então, de uma forma estranha, Carver é o que te atingiu, não seu pai. Eu acho que... Carver me atingiu muito forte. Porque ainda me atingiu como uma loucura. É muito loucura. É muito loucura. É muito loucura. Eu ainda não quero me atingiu. Eu ainda não quero me atingiu. Não vou fazer isso. Sim, eu entendi. Sim, eu entendi. Reggie está aqui, ok? Listen para ele. Sim, não tem problema, Tavia. Ok, nós temos que fazer um bom trabalho, gente. O campo está nos contando. Vamos, eu vou mostrar o que você está fazendo. É super fácil. Você vai pegar a Banditinha. Sim, você vai pegar uma unha de baixa. Ok, então vamos pegar essas gêmeas, né? Vamos pegar essas gêmeas, certo? Você vai pegar essas gêmeas? Se você ver mais uma unha de borracha? Você vai fazer as gêmeas? E corta as brilhas e com os rápidas. Gostad. Tama bem! Sim, mas, não é? Beleza? Coletar frutinhas. Ei, então... Ela vai estar bem? Eu acho que não. Porque o que aconteceu lá? Isso foi bem assustado. Eu não quero ela me assustar e me levar em problemas. Ela é um bebê. Não há nada a ajudá-la. Uau, isso é frio, garoto. Eu acho que se Bill fez isso para mim, eu ia chorar um pouco também. Olha, Bill teve isso para mim desde que eu ajudava esses caras a escapar, então eu tenho que concentrar no meu trabalho. Isso foi difícil. Eu não vou fazer isso novamente. Eu vou fazer isso agora. Ah, mano. Eu não vou ajudar ela não. Porra, Sarah. Não entendeu até agora. Vou ajudar ela não. Ó, Clementine colheu um monte de frutinha. Sim. Ah, porra. Oh, não. O que? O que você fez? Essas são apenas meio feitas. Essas brancas? Clementine, eu pedi você para ajudar ela. Ela está me assustando. Ver como as novas mulheres estão funcionando. Ih, mano. Vai dar merda de novo. Sim, Bel. Oi, Bel. O que aconteceu aqui? Olha, Bel. Eles estão novos e eu com o meu arm? Não é... Eu só tenho... Eu só tenho um arm... Shut up. Shut the fuck up. Você melhor ter uma explanação para isso. E eu quero dizer agora. Bel, porra. Isso parece que você estava me dizendo um motivo Quando eu pedi um explanação. Vamos ter feito... E aí, porra. Espera uma olonga mais tempo. Você teve uma tarefa. Só não ter feito. Você não ter feito. E parece que você falhou. Isso é a minha culpa. Não, isso não é a sua culpa. Nós conversamos sobre isso, Reggie, não? Nós não percebemos isso, não? Não percebemos o que? Qual é? Eu... Porra não os senhores pre preset fora? Reggie e eu temos um pouco de coisas para falar sobre. Que pariu, mano. Ele vai bater no cara de novo. Obrigado pela ajuda. O que está acontecendo, Sarah? Você está bem? Caralho! Não, não, não! 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 Por favor! Caralho! Puta que pariu! Bonny tem algumas coisas para você fazer. Oh! Puta que pariu, mano. Ele matou o maneta. Ele matou um deficiente, cara. Não se mata deficiente. Oh, oi. Então, eles querem que você saibam de suprimentos para os caras que trabalham na expansão? Real simples, só levam isso para eles. O Carver matou o Reggie. Reggie! O Reggie está morto! Caralho! Escute-me. Pegue essa coisa para aqueles caras e venha de volta direto. Só... Fique seguro, ok? Agora não é o tempo de estar chamando atenção para você. É tudo brasileiro. Eu preciso ir encontrar o que aconteceu. Parece o Brasil aqui. O cara mata e fica por isso mesmo. Ei, Troy! O Clem só vai levar os caras com os caras. Ok. Vá. Ei, não é o seu preocupamento. Pegue esse romance para aqueles caras. Só seguem os cabos. Caralho! O que é isso, mano? Caralho, mano! Caralho, é muito zumbi, velho! Vai, Clementine! Dá mais um! Dá mais um! Dá outro! Não! 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 Mano, eu fiz merda! Ah, não! Era pra mano depressional do ar! Droga! Caralho! Caralho! De novo, mano! Zumbi! Vambora! 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 Vai, Clementine! Vai, 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 vai! Como que o zumbi se arrasta tanto assim, velho? Ah, vai! Ah! 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 Mais três! Ah! Ah! Boa! Desperta! Eita porra! Caralho! Eita porra! Caralho! Podia ter dado muito errado, velho! Caralho! Podia ter dado muito errado, velho! Sem eu aqui, me derrubando a espalha! Ah! 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 Mano! Me derrubou a dor! Mas... Vem todo esse caminho... Esse é... Esse é o bem-vindos que eu recebo! Eu estava preocupada! Nós todos estávamos! É bom ver você também, garoto! Tudo bem! Escute! Nós não temos muito tempo! Ok? Eu segui vocês aqui o melhor! Eu não tive uma espalha de noite desde que vocês saíram! Mas essa é a primeira chance de falar com alguém! Eles estão em todo lugar! Ok? Eles têm guardas! Estão assistindo tudo! Shhh! Estão assistindo! Eu não sei quando, mas vai chegar e vai ser mais tarde. Eu estou procurando lugares para você ter gratuito, mas eu ainda não consigo encontrar nada. Você está se sentindo bem? Não, eu quero dizer, sim, sim, desculpe. Eu só posso usar um dormir, sabe? É difícil de restar quando você pensa que o Lurker está chegando a você em algum momento. Mas sim, sim, eu estou bem, ok? Não se preocupe sobre mim. Parece que é perigoso. Bom, a situação é perigoso, mas, bem, nós estamos agora. É o que temos. Nós apenas precisamos fazer uma forma de você e todos. Lurker! Desculpe, desculpe. Ok, Troy, eu não gosto de ser bem. Escute, Clem, eu preciso te encontrar aqui amanhã, por isso. Porque eu preciso te encontrar uma das radios, ok? Você acha que você pode fazer isso? É, apenas uma dessas walkie-talkies. Eu só preciso poder contar vocês o que está acontecendo com esses guardas. Eu vou descobrir o schedule que os patrulhos estão em. Eu quero dizer, eles estão em todo lugar, mas eu posso guardar eles antes de vocês que estão aqui. Olha, nós não vamos poder tirar o caminho de fora daqui, então nós temos que estarmos cuidadosos. Nós só temos que ser inteligentes. Nós temos que planejar. Ok, eu vou conseguir um. Vou conseguir, mas... Obrigado, Clem. Estou muito feliz que eu posso contar com você, lembra? Você me encontrou aqui amanhã. Eu vou tentar estar aqui ao longo da hora, mas se eu não, espere o tempo que você puder, porque eu realmente preciso um desses radios. E deixe todo mundo saber que eu estou bem, ok? Eu estou preocupado que... Clem, sai. Sai de onde eu posso te ver. Vamos, sai de aqui. Cara, que merda, cara. Ainda bem que o Luke está aqui, né? Agora a gente tem um aliado dentro das muralhas. Para poder ajudar a gente. Oh, oh Wyatt! Oh Wyatt, mano. Cara, você melhor ir lá e ver o Bill. Ele não gosta de esperar. Então, você provavelmente vai. Beleza, Wyatt. Rebeca! Rebeca! Ela é uma mulher forte, envolvida por meninos. Eu não deixo meu filho se levantar por isso. E aí, vamos lá. Caralho! Alvin! Alvin! Ele se desceu hábitos atrás. Ele não pode ouvir nada. Não tem problema em fazer um raquete. Você é um buraco. Vem de novo. Você é apenas um buraco. Eu sei que não foi uma luta de futebol. Sim, eu acho que não foi. Mas a vida não é uma luta de futebol. Eu não seria tão preocupado com o seu bem-estar se eu fosse você. Não com você sendo tão perto do fogo você mesmo. Agora. Ele se desceu. Ele deixou uma porrada no Alvin. Você é um assassino. Você é um assassino. Você é um assassino. Mas eu sei o que é. O que é realmente. Ele é. Escucha, Clementine. Isso não é um murder. Você vê, Reggie nos colocou em risco com sua incompetência. Ele tem uma espécie de escravidos recentemente. A matar um para salvar muitos é parte da vida. É uma das decisões difíceis que uma pessoa mais forte não poderia fazer. Eu não sou como você. Eu não sou como você. Eu sei o que eu vejo. E nós somos mais iguais do que você pensamos. Na verdade, eu acho que você percebe isso. Mas você ainda não está confortável com isso. Não há uma maneira que você poderia ter durado tanto tempo. Eu percebi que naquela casa. Você estava com medo. Mas você me olhou direto no olho. Você mantinha o seu nervo. Isso é o que nós precisamos. Se nós vamos passar por isso. A próxima geração tem que ser mais forte do que a última. Para nos levar fora disso. Os filhos como você. Criados do jeito certo. Como o meu filho vai ser criado. Não é essa dor que me mantém na noite. Nós podemos lidar com isso. Não é conhecimento. Se eu tenho alguém para lidar com tudo isso. Mas eu não me preocupo mais. O filho é do Alvin covarde. Não é o seu bebê. É o Alvin. Bem... Mesmo se isso fosse verdade. É o meu agora. Ok, agora... Will? Você está lá? Sim, estou aqui. Espera aí, galera. Um instante. Está dando umas bugadas no fundo da tela. Vamos ver se volta ao normal agora. Uns quadros brancos e uns pixels. Temos um quadro brancos. Temos um quadro brancos. Temos um quadro brancos. Então não vai abrir. Não acho que seja uma emergência ou algo. Mas é algo que o Dan deve olhar quando puder. Vou botar ele. Sai. Esse diabo. Parou. Ah, voltou ali. É lá atrás. É lá atrás. É lá atrás. É lá atrás. Ele está maluco, mano. Não vou ter escravo desse maluco aí. Babaca, otário. É lá atrás. É lá atrás. É lá atrás. É lá atrás. A gente tem que descobrir uma maneira de desenhar eles para nós. O seu amigo aqui quer nos matar por burcadores antes de Bill poder fazer isso. O que é isso com você? É o que parece para mim. Você sabe que isso não é o que ele está dizendo, mas... Isso parece que é perigoso. Essa coisa é tudo perigosa. Kenny! Não fale comigo assim. O som traz corretos. Há essa garra, Molly. Ela usou as belas para controlar onde eles se moviam. Sim, é verdade. Ela tinha eles corretos por toda hora de Crawford. Nós apenas precisamos algo maluco. Bem, se você tiver um megafone em seu pocket, isso não nos ajuda muito agora. Eu ainda voto para receber o Luke a rádio e esperar uma abertura. Oh, vamos lá. Você sabe sobre o Luke? Ele nos ligou quando o Troy não estava procurando. Ele nos disse o seu plano. A viagem ele vai falar com você. Se o Luke nos dizer o que está acontecendo com as guardas, nós podemos usar isso para escolher um bom tempo para escapar. Isso parece razoável. Quem sabe quando isso vai ser? Olha, Clam had it right. Nós precisamos algo de alto para receber sua atenção. O sistema de PA que Carver sempre usa é bastante alto. Há alguns speakers fora do edificio, se mostram para a porta. Eu vi eles quando estávamos para o trabalho. Troy sempre está por perto de um deles. Tem um fogo no seu. Tem um fogo no seu. Ele é certo. Eu também vi eles. É tudo controlado em o ofício de Bill. Há um switch ali que vai virar eles. Como você sabe disso? Eu costumava fazer muitos dos anuncements naquele dia. Eu tive que virar eles. Eu tive que virar eles. Mas, infelizmente, não havia muito tempo para ouvir isso. Mas é bastante alto, though. Isso é perfeito. Nós apenas temos que ir para o seu office. Por que você não disse algo mais rápido? Porque não muda nada. Isso não é uma discussão sobre como fazer isso. É uma discussão sobre se é estúpido. E ainda é estúpido. A coisa sensível é pegar o rádio e esperar para abrir. Você é realmente difícil de lidar com algumas vezes. E eu? Não. Tudo bem. Você não é exatamente um peixe. O Luke não tem forma de nos ajudar. Você quer colocar a nossa fé nas mãos desse cara? Isso não aconteceu. Até os dois. Ele pareceu bem frio. Por que não podemos fazer ambos? Mesmo se nós trouxemos o Herd para nós, provavelmente é bom para o Luke nos dizer onde eles estão vindo. Você sabe o que? Tudo bem. Eu posso ir atrás disso. Ok. Então, nós pegamos aquele rádio do rádio. Ele nos mantém postados no movimento do Herd. Nós tiramos o P.A. E trouxemos os walkers para rolar esse lugar. E então o que? Pegamos algumas armas e tiramos o caminho fora. Eu não sei. O que nós possamos. Nós improvizamos. Então, não é um plano. Você não planeja para improvise. Eu figurei o problema do seu problema. Você não pensa isso tudo. Se o fim do seu plano é só para ir a herd de walkers, você deve saber de novo que não vai funcionar. Na verdade, eu faço isso todo o tempo. Ah. O que você quer dizer? É só um louco, louco. Hush. O que você quer dizer exatamente? Quando você cobrá-se em seu rádio, O Lee fez isso, mano. Não, não é. É perfeito. O Lee descobriu isso. O Lee descobriu isso. O Lee me enxergou. O Lee me enxergou. O Lee me enxergou. O Lee me enxergou. Claro, o Lee. O Lee me enxergou. O que nós estamos esperando? Vamos pegar aquele rádio! Nós ainda temos que encontrar uma maneira para chegar em sua rádio. Eu tenho um plano para isso também. Vamos, filho. Eu precisaria de sua ajuda. Where the hell did she come from? We just need to use the witch. She can just climb up from there. Then, just drop into one of the skylights over the Stockholm. There are shelves and stuff for you to land on, so you probably won't fall to your path. Great. That thing breaks all the time. Unless something's changed, it won't support much weight. Come on, up and at him. Don't push her, Kenny. Ela é a nossa melhor venda. Eu quero dizer isso, Clem. Agora ou nunca, eu acho. Essa é a minha filha. Nós temos que pegar essa corda. Mike, você quer que ela baixe? Vamos, garoto. Não deixe ir. Eu tenho você. Ué. Ah, tem um gancho ali, ó. Ih, mano. Será que não vai arrebentar e eu vou machucar, mano? Tente de acelerar, ok? Eu não acho que eles são os guardas maiores do mundo. Mas eles não são idiotas. Eles veem você não no seu banco. Nós estamos todos feitos. Caralho, ele está voltando. Eu tenho que deixar você ir. Eu não posso estar aqui. Pegue algo. Caralho, tem muitos zumbis, galera. Estamos em problemas. Da merda. Ó. Tá cheio de guarda aqui, mano. Não. Você não está. Ele tem que ter 2 ou 4.000. O que é que tem pra cá? Vamos dar uma olhada aqui. Claro, boy. O que é que tem aqui dentro? Ah! Olha os rádios ali! É aqui que ficam os rádios, galera. Será que eu consigo abrir e pegar um? Será que eu consigo abrir e pegar um? Ah! Eu vou roubar um rádio. É louco sobre o Reggie, né? Sim. Você acha que o Bill... Vamos lá. Não, é só... Eu estava me perguntando se você pensava que o Bill... Talvez... Espeça isso, Hank. Eu não acho que o Bill iria lhe voltar. Hum. Você não? Não. Você? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Então, na verdade? Sem burro. Você acha que estamos prontos? Eu acho que sim. A homestead, pelo menos. Não sei sobre a expansão. Eles estão lá fora, apenas... moando. Isso é o que eles fazem. Isso me levam louco. É realmente me enerva. Eu sei o que você quer dizer. Você pensou que estaríamos acostumados a isso agora? Eu não pensava. Nunca se acostumados a uma espalda ou alguma coisa. Opa! Opa! Começou a expandir. Vambora. Ae! Missão cumprida, mano. Boa, Clementine. Pegamos dois rates. O cara tá cheio de zumbi lá fora, mano. Você conseguiu? Ok. Descubra. 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 Eu tenho você. Você melhor chegar em cama. Troy vai voltar em algum momento. Bem? Come on, Clem. Não nos deixe esperando. Não se esqueceram. Amém. Que lindo ai! Que lindo ai! Não te esqueceram? Trava em suspicão. Peraí-se, Clem. Certo? Eu nem vos vencem. Bem. Que eu acho! Uma vez! Obrigado. Corre. Ele não podia nos parar. Fazia isso mais difícil de lembrar. Ele era um bom garoto. Bem, um longo dia amanhã. Um longo dia. Tudo bem, estamos todos aqui. Ah, fudeu. Ei, carai. Ah, fudeu. Tchau. Onde está o meu pai? Ele está onde os restos de vocês estão indo. Para trabalhar. Rebecca, Nick, Sarah, Jane. Se você precisar de uma piscina, faça agora. O próximo descanso não será por um tempo. Agora, o Troy vai estar chegando para o resto de vocês. Cadê o Alvin? Como eu disse, o Troy está chegando para o resto de vocês. Beleza. Será que o Alvin morreu? Tchau. 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 Ah, mano. Caramba, vai ter que ser eu. Eu vou ter que levar o rádio. Caralho, me deu uma porrada. Vambora. Eu só queria ter certeza que você está tudo bem. Eu não acredito em você, quando você me disse sobre Reggie. Eu fui e encontrei o Bill, uma vez que eu deixei você. Eu pensava que mesmo se ele tinha feito, ele ia fazer alguma coisa de desculpa. Mas Bill era tão verdadeira sobre isso. Como ele tirou um bolo ou algo. Como isso tinha que ser feito. E isso foi apenas um desses momentos em que o seu sangue correu. Pimples de pincelos em cima e em cima do seu braço. Porque se tornou-se que a pessoa que você pensou que você conhecia, não estava lá. Você parece ansioso, Clementine. O que é o que acontece? Será que a gente vai ter que contar para a Bonnie? Você sabe que você pode falar comigo, certo? Não, ela é muito... Ela é filha da puta. Eu estava desconfiança quando eu conheci você. Mas eu sinto em tudo, Holly, que isso nunca vai acontecer de novo. Bonny, Luke está esperando por mim dar isso a ele. Ele precisa. Clementine, e tudo que eu preciso de você é que não me importe onde eu estou, por 15 minutos. Se você se acertou e mencionou o meu nome, Carver será o menos de suas problemas. Ok? Beleza. Bem, o que você está esperando? Beleza. Cara, beleza. Ela nunca aguentou a gente. Eu optei por falar para ela que ela podia surtar, né? Oh, oh, o Russell. Você deve ir. O Bill não gosta de as mãos. O Russell está aqui também, mano. Eu vou mandar o... Será que o Luke está aqui, mano? Cadê o Luke, mano? Luke, eu sou eu, Clementine. É seguro de sair. payments com as mãos. Ela não fechou a porta, mano. Fechou a porta, caralho. Luke! Onde ele está? Cadê o Luke? Cadê o Luke? Luke, se você está escondendo, come fora. Luke! Cadê ele, mano? Roupa de cama? Ele dormiu aqui? Ele dormiu aqui? Oh, caralho. Swear to Christ, you're gonna regret this. Caralho. You ain't supposed to be out here. Filho da puta, velho. You people been here one fucking day and already you're fucking up. Well, you wait and see what happens. Move, hey! And how is it that we're repaid for our trust? With treachery? With deceit? O Luke foi pego? What do you know about this? Whatever you were planning is over. It's done. You can't just run from your problems. You can't just up and leave when it gets tough. Because there's nowhere else you can go where it ain't. Tough is all we got now. Get that through your fucking school. Wait a minute. Wait a minute. A legenda was a little bit late. I don't care, he can't help you now. You have to help yourself. You have to help me find the strength to forgive you. Now you can start. By telling me where the other one is. I'm going to count to three. If that radio ain't in my hand by then, I'll have to make things more difficult. One. Two. I got it right here. Oh, fuck, Kenny. It's all right. Sorry about that. Not sure what I was thinking. Three. Fucker. No! Oh, God! Jesus Christ! Stop! Stop him! Somebody stop him! Troy, do something! Let me go! Clementine, help me! You have to do this, Bill! No! Stop it! Get me! Get me! Caralho! Little shit. Caralho! Bill! That's enough, Bill! Please! Bill, there's a breach. All right. Everyone come with me. Bonnie, you stick around. Make sure these folks don't get into any more trouble. Yeah. Yeah, okay. No supper for you all tonight. Maybe a empty stomach will give you some perspective. And we'll try this again tomorrow. Do your best with him, Carlos. You need to get him able to move. Because we're leaving tonight. A Bonnie, vai com a gente. We're leaving tonight. Beleza. Beleza. Nossa, cara. Tentei ajudar o Kenny e o cara deu na minha... Dang it. Que pariu, mano. Só derrota. Deu tudo errado. What'd she say? She said she can get us out of the pen if we get the PA system going. The second she hears it, she'll run over and spring us. That's great. It's not great. What are you talking about? Look, I know part of this is my fault. I know. I was hungry. I got reckless trying to steal some food. And I got caught. I can't stay here. Exactly. We have no idea how long Alan's got before Bill just kills him. We have to leave now. Look, I hear what you're saying, but it's risky. It is pretty damn risky, guys. Risky? Did you see what that son of a bitch just did? The plan works. Nothing needs to change. It's all set up. The hard part is done. This guy's fucking crazy. Who knows what he'll do next? Yeah, but now we're dealing with a guy beat to shit. Sarita had no shape to do anything, and I'm a goddamn mess. Look, we should rest up. Okay, we should bide our time. We should wait for an opening. Bonnie's agreed to help us tonight. And that doesn't mean she can't do it some other night. I don't know, guys. Luke's making sense. Maybe we should wait. We're not waiting. Ain't nothing out there, guys. Trust me, I looked. There's no food. There's no supplies. They picked everything clean. I'm just saying we gotta be sensible about this. What's up, Kenny? This is being sensible. Where's Kenny? Doc's over there working on it. I don't look good. Kenny, agora é mais importante. This is what I'm talking about. We're in no shape to go now. Is he gonna be okay? His orbital is crushed. I don't think there's much hope for the eye. I got him as stable as I could. Cleaned it. Got some of the swelling down. Bandaged it as best I could. But until he wakes up, he won't know if there's any damage to the brain. Fuck. Okay, look. Maybe I'm just playing devil's advocate here, but if... Dammit, if y'all are serious about going tonight, then we're gonna have to start talking about maybe leaving some folks behind. No! There is no other way. What a showcase, no. This is bullshit. Well, I don't like it either, but guess what? It's where we're at. Kenny and I are only here because of you people. and now you intend to leave us behind. So we should risk all of our lives? What are you saying? Nothing. I'm just thinking out loud here. No, we're not leaving Kenny. It's not fair. We stay together. Life ain't fair, Clem. We're just trying to make the best of a bad situation here. No one wants to leave Kenny. Good. Because you won't have to. Caramba. I'm all right, huh? We leave tonight. Plan don't change. Yeah. Not bad, old man. Thanks, asshole. You love one tough bastard. Tough bastards get their ass kicked in front of everybody? Hey, buddy. You all right? That wasn't your fault, okay? So don't go blaming yourself. It's all right. Porra, mano. Se o Kenny não tivesse assumido a responsabilidade do rádio, alguém poderia ter morrido. As things get squirrely and we gotta make a break for it, we need a place to meet up. We can meet out at Parker's Run. The hell is that? It's a Civil War site a few miles north. Tourist trap. Got signs all over. Just follow the road. We stopped there after we escaped the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, it'll be easier to find if we're split up. All right. That works. And we just need someone to go set off that PA, right? I mean, he never bothered to explain who's supposed to do that. Ah. Think you're right, right? Wait, wait, hold on. She's the plan? Let's go. Come on. Be sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. My default is set to play music. So you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Down into the office. Outdoor speaker switch. Turn on PA. Up to the roof. Down into the stock room to meet you guys. That right? Perfect. Perfect. Stay tuned. Hey. Clem, make sure you bring Alvin. Ah. Se o Alvin tiver vivo, né? Alvin, 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 Alvin. Você está vivo, Alvin? Alvin? Você está bem? Você está bem? O Alvin já era, galera. Não tem como salvar o Alvin, não. Tá, o que temos aqui? A gente só tem a mesa de som? Alto-falante externo. É só ligar o alto-falante externo, né? Ok. Agora o mic. O que? O que está errado? O CD player está desligado? Tem que colocar a música para rolar. Não, 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 não. Não. Onde estão eles? Vamos, vamos. Por favor, trabalhe. Esse 4º de jubileiro, make sure your backyard barbecue is complete with house full line of product to meet your grilling needs. Eita, porra. Alvin. Alvin, are you okay? Carver talks all that tough guy shit, then keeps the tiniest gun in the universe. Something funny about that. You have the project. We have the know-how. How? Pode atrasá-los? Do you... Do you think you can stall them a little? That's what I'm intending. First fella through that door, gonna be in for a surprise. What's... No, I'll just go up there and shut that thing off. You gotta get out of here. They'll be here any second. Thank you. Take care of my girls. I get the feeling. It's gonna be a girl. Just a hunch. Go on. Ah, mano. Caramba. Porra, Alvin. Caralho, a quantidade, mano. Eles já tão atirando. Vai fazer um barulhão. You want to disrespect me, fine. You want to throw away the life? I'm trying to build for us all. It's fucking fine. You want to run off with this dog shit group of crippled fucks? Then fine. Be my guest. But I will put a bullet in you and that baby. Filho da puta! É agora que tu morre. Get back! Ah, cê tá fudido agora. Come on, Luke. This ain't none of your business. Clem, where... Why isn't Alvin with you? Where is he? Alvin se sacrificou pra me salvar. Mata ele. Mata ele. Rebecca, Rebecca, sweetie, my God. How did we get here, you and me? This is just a bit of a custody battle we got on our hands here. Shoot him. Not shoot him. Just shoot him. What? No, I just... Boa, Kenny. Mano, o Kenny vai acabar com ele, velho. You have to go. Kenny, please. I only need a minute. Come on. You don't need to see this. No, Kenny, vambora. A gente não tem tempo, Kenny. That's all right. You'll learn. Clams to the slaughter. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. Fucking big man. Let's go. No, I'm not letting you see this. It's not your decision. That girl. She ain't afraid to look in the eye. You go with that feeling you got right now, by the time. It's what makes you stronger than the rest of them. Let's go. Yeah, go on. Get the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny. Coming from you. How's that eye? Just roll my voice. We'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenny. Shoulda put you out of your misery right then. Now look at you. You're a mess. Cala a boca, maluco. What the fuck are you looking at, bitch? Don't act like you didn't love every second of us. Caralho, Kenny. Caralho, Kenny. Let's go. I thought I could make Kenny stop and fight. I thought I could make Kenny stop and fight. I thought I could make Kenny stop and fight. But he went and hit. I thought I could make Kenny stop and fight. No, no, I'm okay. Come on. We've got enough to worry about. Man, we're never going to make it through this. You're kidding me? If Clint can handle it, you can. Shit. I thought they were coming from the south. They did. Looks like we're in the eye of it now. Fuck. This is fucked. Here. You're going to need something. Thanks. Vai ser esse aqui. É esse aqui que a gente vai usar. Nossa, mano. Cara, isso é muito nojento, velho. I'll go first. You're going to put that on yourself? We have to, Sarah. Ai, caralho, ai, caralho. Okay, now you. Turn around. Smells gross. Oh, shit. Everybody shut the fuck up. Okay, honey. Just stay still. Are you sure? I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. I'll keep you safe. Hurry the fuck up. Turn around. I'll get your back. We ain't got all day here. Everybody ready? They're almost told us. What in the actual fuck is going on here? What is this sick shit? Someone say something before I start... Hey, hey, hey. Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you. You hear me? Esse Troy é um imbecil. Troy. Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen. Not whatever the fuck this shit is. I did. But now we can leave. Troy, you can come with us. What? Well, where would we go? Away from here. Together. Man, you smell really bad. You've got to get a bath before we... Ah! You smell my dick! Toma! Yes! Don't make any noise, got it? You might hear something they don't like. And for fuck's sake, walk. Act like you belong. And you will belong. Ah! 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 Sarah vai surtar, velho! We got this, young. Is that David? Where's Bill? We need him up here! Stay calm. Caralho, he's just atirando em todo mundo, mano. Shhh! You're gonna be okay. Go for it! Go for it! We need more ammo! Watch Sarah. Go for it, honey. Clementine, come help me. Pull her down. Please, just say something. You're her friend. Clementine, come to me. Sarah! Oh, shh! Oh, shh! Oh, dad! Oh, dad! Oh, jesus! Oh, shit! I can't get you, baby! Run, Sarah! Sarah, did you... Sarah, did you... Sarah, she ran. Good, she ran. Sarah ran. Sai, mulher Sai daqui Sai Caralho, tá preso Nossa, ele mordeu ela, mano Ah, caralho Caralho Mano, eu posso cortar o braço dela e matar o zumbi, mano Ah, eu vou matar o zumbi Caralho Se eu tivesse cortado o braço dela ia ser pior, velho Ah, que pariu A Sarah fugiu Cara, que episódio foda Esse episódio é foda, galera O olho do Kenny tá detonado Você precisa chegar por aquele walker sem desenhar todos os outros O que você vai fazer? Não agora Não agora, Derek Não agora Eles vão morrer, Clementine Não deixe eles te derrubar com eles Meu Deus do céu Cara, foi um episódio bom, galera Ah Vamos pular o créditozinho Bom Eu desativei os Black Graphics E parece que não mudou Quer dizer, muda bastante a questão da escuridão, né? Do jogo Fica mais clarinho, né? Mais bonitinho Bom, galera Esse foi o episódio 3 E ele foi muito bom Tomara que o episódio 4 seja mais foda, mano Entre as ruínas Próximo episódio Bom, a gente se vê amanhã Mesmo horário, às 10 da noite Lembrando, eu posto vídeo todo dia, né? 1h da tarde 1h05 da tarde 1h10 da noite Beleza? Então Falou 1h10 da noite